Eu acho que era certa, porque ela pediu... Volta mais alguém agora? Ah, gente, olha lá, a Sônia vai me falar. Gente, eu vou agradecer a minha presença, né, por ter um convite. Bate a cordeira e fala pra ele. O meu homem, Sônia, o meu homem de secreto, eu conheci lá no hotel Fazenda do Sonho. Olha lá, olha lá. Eu vi ele assim, ele entrou com uma pessoa, me chamou a pessoa. Ela me conheceu lá no hotel Fazenda do Sonho. Fazenda, é uma pessoa bem cosmática, alegre, gosta de filmar bastante. E ele tem o mesmo nome do meu filho, Rafael. Rafa, Rafa. Rafa, 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 Rafa. Rafa, 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 R Vai amor, vai. Corta lá, corta lá. Puxa saco, corre! Puxa saco! Não, nada, viu? Eu sou meio sujo de só puxar saco e eu vou muito também. Ai, eu sou feliz também. Então vamos lá, acho que é meio tranquilo. Ah, mas só faltou aqui. Puxa saco. Peraí. Não tá aqui? Puxa saco. Puxa saco. Puxa saco. Puxa saco. É uma Havaiane. Tipo assim, Havaiane, né? O que vocês acham que é? Alguma coisa de ouro. Eu acho que... Amor, é uma das suas personalidades que eu quero que você goste. Não, não, não. O que você acha que é? Eu acho que é um estilo. O que você acha que é? O elefante. Não é. É um pouquinho, então. É um pouquinho. É um pouquinho. É um pouquinho. Eu posso te dar. Porra, valeu um piso de milão, hein? Porra, vai dar uma chance. Você sabe, você sabe, senhor? Não, eu falo que não. Não, não sei. Eu te mando. Ohhhh! É uma camisa! É uma camisa! É uma camisa seta. Vai ir pra Cangoril. Essa aí é própria. Nossa, ele toma. Obrigado. Muito obrigado. Ah, Mari vai servir depois desse churrato. Não vai servir. Não vai servir, né? Não vai servir. Não vai servir. Segunda-feira. Tudo bom lá na academia. Só um salve. Rafael Crispim Bezerra. Um divertimento aqui no Batel. Em um dos prédios da quebrada de Batel. Quebrada. Olha aqui, cara. Tem uma piscinona ali, ó. Olha. É que eu tô sem roupa de banho, né? Mas show de bola aqui, cara. Aqui eu só passo de carro. E hoje eu tô dentro de um dos patrimônios do Batel. Sempre na humildade e no divertimento, aproveitando as oportunidades. só suavidade e alegria. Só suavidade e alegria. Olha, cara. Olha o aviãozão lá. Olha que passou o avião ali, cara. Da hora, hein? Olha. Swear I won't forget this, why do I regret this? Am I mind reckless? Thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Let's go I need time to deal The pain makes it real I don't wanna feel I just wanna kill The bad thoughts are still A good thought in mail I'm just lost, I feel I'm just lost, I feel I need time to heal I can't steer the wheel Cause this private feels And it gives me chills A nice road, I feel I slip off the field And crash all the steel Will I ever heal? I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home I feel so lost, never at home I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I feel so lost, never at home I feel so lost, never at home Yeah Please tell me that I can't, that I won't That I fail, that I'll never make it out Yeah Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt Yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top See you better back off I get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out Never heading south I be spreading out Call it word of mouth Can't put me down I be getting loud You can never douse Not what I'm about Have your fucking clout It be raining out I keep making sound Go another round Bitch I'm legend bound Can't stop me now You don't wanna fuck with me A slow burn like a disease Just tell me that I can't And I'll show you things That you couldn't be Just tell me that I can't 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 They say anything negative Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use To go ahead and run my fucking mouth, yeah I take shots, I take loss I make shots, I miss lots I tell you get big boxed, you get yachts You swing lots and pop off a big shot I ain't done chasing Got big dreams Bigger things impatient Who's at the top Think they need replacement Who's at the top Think I'm gonna erase that Face it I don't give up quick I don't give up shit I won't give up this Cause I know that I want it Know that I'm on it I'll make it I promise You don't wanna fuck with me A slow burn like a disease Just tell me that I can't And I'll show you things That you couldn't believe in Just tell me that I have to